Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha do Malekith aqui no Granado do Zang Então na última parte nós percebemos o perigo da Bequish, que ela está mais forte que o Malekith Eu lembrei que tem essas batalhas para fazer aqui, as batalhas normalmente dão bastante experiência quando a gente completa Então seria interessante se a gente completasse ela Então, o que eu posso fazer é vir aqui para a Torre da Luz Negra Faça a batalha no próximo turno, ganha experiência, depois vem aqui e pega esse tesouro e ganha mais experiência Porque esse tesouro normalmente sempre dá uma experiência Então vamos botar a muralha aqui Bom, Bequish eu ainda vou deixar você pegar aqui o pique litânico só para fechar a província Depois eu vou deixar você quietinho um tempo aí para você não ficar tão rebelado aí com essa lealdade Vamos botar aqui mais a dimensão da Hora de Liberança para a Bruxa Vou melhorar esse aqui Falta só um turno para a gente encerrar lá o nosso negócio O bom é que os almirantes aqui não sofrem esse negócio de lealdade, então a gente fica mais tranquilo Depois eu vou ter que fazer essa do saque aqui, a 15 saque Aí provavelmente eu vim aqui saquear a Moira Acho que eu vim atacar essa facção de alfos negros aqui na real Para mim rende bastante dinheiro, eu não tenho nenhum acordo com eles né, eu tenho Nenhum, e eles estão em guerra com a Moira Então, eles sendo meus alvos Lá o turno começou um ritual, eu vou mandar um exército de intervenção lá Já que eles mandaram em mim, nada mais justo né E aí me atacou, a rebelião Nossa, a gente brilhou ainda Vamos pegar uns cravos então, de grátis O ritual cast, e magia Bound within the scrolls of Hecate Was unleashed Lighting the dark skies of Nagaroth A sorceress Felicione Was joined by a murderer One that hunted in the shadows They looked upon the island Across poison shore And waited Approaching the island was all but impossible Yet the ritual gave the sorceress ingress Felicione bargained with the oracle In exchange for her freedom In exchange for her freedom The Medusa Bade the sorceress To look in the mirror At the heart of hated Althwan The vortex was vulnerable If the witch king wished to step into the maelstrom And bathe in its power Then his body would need to be ready A drink from a cursed goblet was required Filled with the life force of five victims The rituals would reveal the prey That the sorceress and her assassin must hunt An irony that the oracle Was blind to her own fate Four more rituals Four more sacrifices Needed to fill the goblet Then the witch king may drink And be ready to enter the vortex More of hercate's scrolls must be found Okay, completed the first ritual Every time we complete a ritual Wait, wait You can read it The ritual concluded The ritual of the oracle tortured The ritual was painted in red With the sacrifice The life of them was converted In combustible To attack the Great Vortex The objective final Dominar the Turbulion A risada malignant Turbulion A risada malignant As feiticeiras ecoam Em pedras frias Subindo triunfante Até o céu escuro Enquanto o vórtice vacila Há muitas eras Os filhos de Nagaroth Lançaram seu ódio cego Contra o vórtice Com o intuito De destruir o mundo Agora o ódio deles Tem um propósito Dominar Antes de destruir O triunfo desse dia É um passo adiante Desse processo Agora temos mais um ritual Por a gente ter concluído o primeiro A gente... Na verdade esse aqui É o do segundo Aqui né O ritual do inimigo É Como é que é a missão aqui? A segunda vítima do ritual Escolhida para preencher de vida Nosso cara Esse é um inimigo muito odiado Uma azur que irritou a feiticeira Felício no passado Será um prazer decretar a morte dela Será um prazer também vir aqui E fazer minha missão de busca Para ganhar experiência logo Então vamos fazer aqui ó Escudo de magia supremo Eu já tinha a Lidra Então A gente vai caindo meio emboscado Dos homens lagartas Aparentemente Então ok Então nós vamos dar continuidade lá nos eventos da guerra civil Então os príncipes que sobreviveram a esse início da guerra civil Não permaneceram parados Não havia um entre eles que havia força suficiente para suceder Belxanar Porque cada um tinha preocupações com seu próprio reino Nas suas mentes de príncipes Havia apenas um elfo que poderia combater Nagaroth Irik de Kaledor O neto de Kaledor O domador de dragões Irik não tinha nenhum das habilidades dos seus antepassados no quesito mágico Mas era um guerreiro mortal e um general brilhante Como príncipe de Kaledor e líder dos domadores de dragões Irik controlou o segundo mais poderoso reino de Ultuan Apenas sendo eclipsado pelo poderoso Sendo eclipsado apenas pelos poderosos exércitos de Nagarith que estavam invadindo Com o tempo Irik estava caçando nas montanhas de Krasse E foi totalmente Estava totalmente desprevenido da guerra que estava sendo engolfada na ilha Os príncipes despacharam os herdeiros para localizar Irik e informar ele de sua decisão Entretanto Morath usou suas habilidades de magia Para mudar a intenção dos príncipes e enviou a eles assassinos para matar o futuro rei Fênix Os deuses ou destino iriam decidir quem iria chegar a Irik primeiro para dar essa notícia Foi os assassinos de Morath que encontraram Irik e eles se aproximaram da sua presa com intenções malignas Se escondendo nas sombras mágicas eles se prepararam para a emboscada Ainda assim eles não contaram com a lealdade dos caçadores da Krasse Quando os assassinos de Nagarith Opa, peraí, vai começar? Já continua Under-teba responsabilidade 1 2 1 2 3 2 4 4 1 Beleza, vamos lá então, três guardas negras pra cá, três guardas negras pra cá, carrascos aqui, aqui, sombras aqui, aqui, grupo um, grupo dois, lança setas, pode mirar no bastiodonte ali, malequim também pode ir pensando bastiodonte, vocês na real vêm mais pra cá, vai lá pra pegar aqueles galangos Marquim está cercado? Não Não é possível que esse galangos seja mais rápido que vocês gente, vocês estão sofrendo tanto pra pegar eles Bom, certifique ai de matar essa galera Vou pegar o general dele, malequim e vocês irem pra cá Reforçam os animais se aproximando Eu realmente estou achando incrível que vocês não conseguem alcançar essa galera aqui mano O que que está acontecendo? Vocês tem 73 de velocidade, eles tem 40 E aí Eu vim pegar essa galera aqui Essa guarda de Nagarond aqui Tá na frente de dois grupos, então explode ai Coran vem pra cá Malequim, magia de gel aqui Magia de... Aqui Vou dar um slow motion só pra ver a bagunça né Vou dar um slow motion só pra ver a bagunça né A gente foi preparado pra essa batalha aqui Não é qualquer exército que está em diante desse sumo lagarto É a guarda negra de Nagarond em peso Junto dos seus carrascos de Harganeth aqui O malequim está apanhando feio aqui Vamos mandar uma ajuda pra ele Vocês podem tirar essa galera, vocês aqui Mas tem uma coisa muito errada aqui velho Pra mim as unidades não estão conseguindo alcançar eles Olha isso mano Os caras são os mais rápidos do mundo É porque também O tiro de venda deles reduz minha velocidade Acabei de lembrar disso Vocês vêm pra cá Ou eu não ia ganhar reforço também? Tava falando lá Deixar nossos arqueiros cuidar dessas Dessa galera Então arqueiros Só tira aqui Cuidado de projetos dele Vocês vêm aqui pegar essas aqui Vocês vão morrer se ficar lutando ai Vai sair com ele Então pode continuar seguindo O general deles correu Vamos perseguir lá Man� Web agriculture Fica Cor exigência A entende Que orangAA Caos Isso aqui é maligno 調 UEFA Cor exigência Clod fists Cor exigência Cortes machen Doors Doors Sobtos Daqui saíram do controle que não vamos conseguir pegar ninguém mesmo Morra que daqui a pouco cabo munição nessa galera Então vamos ajudar essa galera aqui, já que a gente não vai alcançar esses outros mesmo Marekif, sopra o dragão ali Traidores venham lutem por mim, matem os lagartos Agora que vocês mandaram reforço eu to me virando bem aqui Aí corta para eu dois minutos atrás, fica falando cadê meu reforço Sai dai lança setas, senão você vai morrer Ali já foi todo mundo, todo mundo que está querendo lutar ainda está aqui Vieram pegar nossos gélidos ali e saíram de controle Acho que só faltam eles né Então todo mundo aqui nos crocs seguros Última unidade que falta O que vocês gostaram aí, alfas bruxas, cavaleiros... Dois mil homens lagartos não é pouca coisa não Dois mil homens lagartos não é pouca coisa não Estou ouvindo na luta Estou sentindo o cheiro da lâmina e estão correndo Estes corcs seguros aqui estão sofrendo para andar ainda Já era minha sobra se terem vindo aqui. Marekiv dá um sobrinho ali pra ver se ele escolhe o Lanjara. Tem ninguém lutando gente, desisto. Nós estamos prontos! Destrua-los! Vamos lá! Demorou muito pra pousar. Agora acabou... Espero que segure insistente, hein? Agora devolve meu escudo. Vamos matar os prisioneiros pra ganhar a experiência, que é o que eu mais preciso. Vem a seguinte batalha, tá vencida. Escudo de magia suprema. Reflexo desse escudo é tão escuro que absorve a magia inimiga e a devolve para o organista que a conjurou. Eu vou louco. Então diminui o custo de vento de magia para o raio da perdição. A habilidade de passeio e o escudo de magias. Reduz em reserva de poder e efeito aumenta de acordo com a proporção de unidades inimigas ao alcance. Interessante. Agora é vir aqui pegar esse tesouro ali, né? Cooperar no mar aqui o exército mesmo. Acho que eu não vou precisar de tanta unidade assim pra pegar ali aquele tesouro. Então vamos botar a reposição de baixas. Procura aqui. Investida mortal. Até agora você está no mesmo nível da backwish ou não? 27, 27. Aí sim. Só que é bem provável que ela pegue 28 aqui agora. Destrução! Pela sua priva, Truki! Não pegou 28. Coroa de ferro negro. Uma coroa nefasta que enfeitiça o coração daqueles que a vestem. Dimensão da hora de liderança mais íntimo por cento. Efeito da hora de liderança mais cinco. Essência global cinco. Essência magia cinco. Supervisor. Já peguei vários. Desse aí. Não vai precisar ler de novo. Vamos pôr Ascender Fúria agora. Pico do Tirano. Vamos melhorar aqui. Ainda não faço ideia onde está o resto das cidades dos F.A.s aqui. Skag está subindo aqui. Vem vindo para a carca. Quem sabe você ajude uma equipe a recuperar os exércitos mais rápido. Os eis. Vem um custo aqui. Vamos provar isso agora. A gente pode conseguir esse. Mas gera de novo. Vai precisar de do... Vem de que? Entendi. Já não está nível quatro. Eu tenho seis de crescimento. Tenho dinheiro. Por que ele não permite que eu não construe com aquilo ali? É, não está permitindo que o posto ganha nada. Ah, é porque eu estou em marcha. O cara é um gênio. Esse cara faz vídeo de total horror. Carão de cara... Guardição que já tem... Está construindo. Está de boa. Agra F, a gente pode melhorar. Pegar nível 4 do negócio, então melhora. Melhora aqui o porto também. Melhora o crescimento. Ah, eu falei que enviou uma reserva de intervenção lá. Eu esqueci, velho. Não, calma aí. Para tudo. Você pode deixar. O pico do tiro também pode deixar. Enra Gráfico. Tem que tirar o negócio lá. Tira esse aqui, tira isso, tira isso. Quanto que eu preciso? 10 mil para a intervenção. O que mais eu posso tirar? Pináculo, não queria tirar essa construção. Alguma coisa que eu cliquei para construir agora, não tem? Não, guarnição não. Quem me empresta 700 mangos aí. Vou pedir para a mamãe ver se ela empresta. Me dá um dinheirinho aí, mamãe. Não. Caramba, velho. Aceitou o Haganet. Me dá um dinheirinho. Meu vassalo aqui. Eu te dou uma cor comercial se você me pagar 800. Aí, já era. Agora a gente vem aqui. Provavelmente o exército vai morrer em um turno, mas só para mostrar para vocês. Então eu vou mandar em Lotrin, né? Vou mandar o mais alto possível aqui, ó. Intervenção desesperada. Envie uma tropa de intervenção de alta qualidade para nos locar de ritual. Então agora lá no vórtice apareceu um pontinho aqui, ó. Nosso exército. Não tem muita infantaria. Praticamente monstros, sangue frios. Uma torre branca aqui vai ser de boa dele pegar. Então vai que é sua. O bom é que ele não nasceu perto de Lotrin. Porque se fosse Lotrin ele ia morrer facinho mesmo. Vamos pegar aqui o rito da ordem pública. Aí também aumenta a lealdade dos senhores aqui. Já que a lealdade está sendo um problema. Porque a Beko acho que ia ser mais forte que o Malekith. Pensando bem ela está fazendo jus na história dela lá, né? Já que na história dela ela só serviu o Malekith para ajudar ela a cumprir os planos dela. Então se ela se rebelar vai também estar fazendo sentido com a história. Põe crescimento aqui. Vamos ver se Lotrin não vai conseguir lidar com o meu exército de intervenção. O Malekith está avançando no Worts aí, olha. O Malekith está avançando no Worts aí, olha. O Malekith vai tirar umas férias agora das batalhas para... Não meu filho, vai precisar atacar a cidade do Worts. Se não é outra cidade. Cidade do Ritualda na verdade, né? Não do Worts. Ah, derruba logo essa cidade. Pronto, chega daquela cidade chata, Bequish, lealdade tá boa ainda, bom, Malekith, vamos pegar o tesouro da que eu falei, vamos mexer a arca negra primeiro, até aqui, o que eu tinha perdido mesmo? Cavalaria né, com essa construção aqui eu vou poder recrutar a cavalaria que eu perdi, então vou pegar ela primeiro, Malekith não vai alcançar o tesouro agora, espera aqui, melhor aqui prever o 3, doida luz negra, então tira esse aqui, guarnição, tem um pequenito tesouro aqui, não sei se vai ter exército para lutar, então é melhor esperar para não lutar, já que o exército está fraco aqui, só para garantir que a gente não vai perder o exército da bichinha ali, melhor aqui muralhas, depois tem que construir nos monolitos, nosso novo virtual aqui, qual cidade? Nagarond, Kaelra e Hagraef, por enquanto são cidades que dá para defender tranquilo, o problema é sempre aonde o exército aparece, não é defender. A nossa intervenção segue firme aí, foi uma paulada na facção do Tyrion, esse exército está ali de 10 mil, se não me engano o exército de intervenção pode ser ajudado pelos seus aliados para se defender, é só os que aparecem para atacar você do caos que não dá. Uma frota de navios mercantes com diversos itens preciosos cruzava uma rota comercial próxima quando sucumbia ao fúria do deus do mar, Stronfels. Para o pesar de ricos mercadores e investidores, a espera dos lucros na terra firme. Sente que tal naufrágio apresenta uma oportunidade rara de enriquecimento, você navega em direção à região, porém como esperado outros tomaram conhecimento do acidente. Você pode seguir rumo ao tesouro, mas isso pode culminar em um confronto no mar. O exército pequeno lá de novo, eu não quero não. Vamos pegar a experiência aqui. Tamanha riqueza deriva no mar aberto, cedo ou tarde os piratas aparecem. Não tardou até que um galeão conduzido por um almirante vampiro, um tanto beligerante, surgisse com um arsenal de canhões laterais e armas sibilantes de pólvora negra, bloqueando a passagem. Após derrotar o flibusteiro morto-vivo, você pilhou os cofres do galeão inimigo e em seguida partiu para coletar os pólvores do comboio. Beleza, Malekith subiu de nível. Malekith põe TBD na área aqui primeiro para descer a manutenção do exército. Desembarca aqui em Nagrar. Aí ali você vai recrutar a unidade aqui do almirante. Recruta aí os seus jets que você perdeu. Por que não está deixando? Tem que usar a expansão do pavor, né? Aí. Tá, você perdeu, foi um desse aqui, né? Desse aqui, Cavaleiros Sanguefrios. Aí. Tá, quando recrutar aí... A gente começa a atacar aquela facção. Meio guardar Dival, constrói um muro aí. Constrói esse aqui que reduz a manutenção para todos os exércitos, que é extremamente bom. Tinha até esquecido daquela construção. Guardar Dival aqui. aqui. Beleza, agora onde vou mandar mais uma intervenção? Ainda não quer fazer uma confederação comigo, né? Você também não. Passo o turno de novo. Vou ter que continuar a história por aqui, né? Porque por enquanto a batalha tá difícil, né? Então, quando os assassinos de Nagaroth atacaram, Erick estava sozinho e vulnerável. Entretanto, um bando de crassianos que estavam acompanhando ele em sua caçada ouviram a batalha e interviram. Os crassianos mataram os assassinos através de uma grande perda, mas Erick estava salvo. Até quando Erick agradeceu esses guerreiros, ele recebeu a palavra de um dos mensageiros dos príncipes que o terror havia sido libertado pelos exércitos de Nagarith. Quando Erick ascendeu como no trono da fênix, ele juntou seus exércitos nos outros reinos élficos. Os governantes de Nagarith agiram como... agiram para tentar atrapalhar seus inimigos. Eles enviaram a palavra para simpatizantes dos agentes de safari, um reino reconhecido por seus magos, e alguns desses magos tentaram pegar o poder da magia negra e acabaram sendo subvertidos para a causa de Nagarith. Embora seus números fossem menos do que os dos bruxos, que eram leais ao rei fênix, suas magias eram encantadas com o novo e magia negra, que era mais poderoso do que a magia segura que era usada pelos magos. Um tributo. Beco, extivitor da cólera. Durante o encontro mensal da corte, um de seus senhores traz um baú repleto de ouro. Ele estuva os peitos e afirma que o baú é uma contribuição à coroa. Certamente ele espera por um resquício da sua agressação e do prestígio decorrente. Ao entrar os tributos de todos os outros, todo mundo tem chance de perder menos um de lealdade. aceitaram o ouro, ela ganha lealdade, então aceitaram o ouro. Falta um turno aí, para a gente poder atacar. Pequish continuando, nível 28 de boa, ok. Na verdade, vocês podem atacar essa cidade aí do Enxorretes, de boa. Ahn, pináculo aqui, vamos botar uma guarnição, melhora a cidade. Põe mais crescimento. Vamos quase com guarnição em tudo. Mesmo com guarnição, não é garantia que a gente vai conseguir defender tranquilamente os ataques, né? É só ganhar tempo, vai até trazer algum exército. Então, melhor aqui o porto de Hagraef mesmo, já que Nagarond melhora a renda das províncias adjacentes, Então, é bom a gente melhorar as coisas de Hagraef. Já estamos quase lá no terceiro negocinho de ritual. Tirion, vai derrotar mais airs, será? Derrotou uma intervenção. Caramba, Tirion. Você deu sorte que você estava aí, hein? Magias titânicas, duelos de magias titânicas eram travados através das terras de Safri, com os feiticeiros e magos lutando entre si. E ainda assim, todo o poder do caos era liberado pelos feiticeiros, que não podiam prevalecer e eram forçados para fugir para Safri e procurar refúgio em Nagarit, onde havia os reinos com seus exércitos agora ocupados. Havia traição através de toda Ultuan, até em Caledor, Embora para muitos era para assegurar a sobrevivência de Caledor, um sacerdote de Val, chamado de Hotec, estava secretamente forjando armas para as legiões de Nagarit, usando o martelo mágico de Val, da qual Caledor havia usado para fazer as armas de Anerion. Quando ele foi descoberto, Hotec fugiu e procurou o santuário para se salvar dentro de Nagarit. Ajudado por seus feiticeiros renegados, Hotec usou o martelo de Val para construir uma armadura para o corpo decrépito de Malekith. Agora, embora seu corpo havia sido todo quebrado, o príncipe de Nagarit havia conseguido trazer a vida de volta. Fúria correu sobre o corpo de Malekith, agora sustentando ele mesmo depois de muitos anos de agonia que haviam se passado. Colocado dentro de uma armadura com o aço negro, Malekith poderia mais uma vez liderar seus exércitos. Fazendo juramentos de vingança e barganhando sua alma para os deuses proibidos, Malekith cresceu seu poder de feitiçaria. Ele não era mais o príncipe de Nagarit, ele agora seria sempre mais conhecido como o feiticeiro rei. Malekith cavagou para a batalha junto com o dragão negro, levantado em segredo de Nagarit, embaixo dos olhos dos domadores de dragões de Kaledor. Sulek era o nome dele, ele era uma criatura assustadora. A espada de Kainer foi conquistada, o exército foi destruído, ok. Bom, Alguém usou bloquear o exército em mim para lutar com tão pouco movimento? Bom, vamos atacar Nagarit aqui, eles não tem aliado nenhum. Agora a guerra chegou por esses elfos, não quiseram se juntar a mim, então agora vão perecer. Varinha da Acevich, o portador dessa varinha negra, cravejada de jade brilhante, pode aumentar os ventos e ampliar seus feitiços. Ok. No nível 29, Malekith, coloca a reposição de novo. Ainda tem que liberar essa parte aqui. Então ao invés de botar a reposição, vamos ver o que eu posso colocar aqui para melhorar. Ah, Mestre da Shibata, não, Senhor Cavaleiro, esse aqui é bom. Ataco, corpo a corpo e defesa para os gélidos. Não, vou pegar esse aqui mesmo, melhorar os gélidos. Preciso botar 6, aí põe 3 aqui. Courant, vamos colocar para você... Treinamento. Melhoria de povoado, ator da escuridão suprema. Bom, melhor aqui a guarnição, melhor aqui o mármore. Aqui, não dá para fazer nada ainda, está melhorando a cidade. Ou tem crescimento aqui? Tem, só que não faltou dinheiro. Então, peraí. Cadê o negócio que eu melhorei do mármore? Ok, tiro o mármore. Melhor aqui o pináculo. Ainda são as 3 cidades que estava falando, então acho que não vai ter que colocar. Estou pensando em... Pensando em voltar com o deserto da Bekosch aqui, para proteger lá, as cidades e fazer o ritual. Só que aí, essas facções aqui do Fiskag vai querer me atacar, né? Então, acho que vou esperar conseguir uma guarnição aqui mesmo. A lealdade dela está bem tranquila, então não precisa se preocupar. Esse dragão do Malekith, ele era o único sobrevivente de uma prole de 8 dragões. Seu temperamento era maligno e imprevisível, e apenas o feiticeiro rei poderia se aproximar dela. Com promessas de sangue e massacre, as suas ameaças de dor e humilhação, Malekith quebrou essa vontade de Sulek, a sua vontade, e alimentou a ela as suas runas mágicas para que ele pudesse realmente confiar na fera monstruosa. os dois eram terrivelmente pertencentes um ao outro, e ali, em cima dela, Malekith liderava os exércitos de Nagarit para a vitória que havia seguido. Mas, por toda essa ferocidade das ossas de Nagarit, os reinos de Ultwan não iriam ser conquistados. Liderados por um novo rei fênix, que havia tomado o nome de Caledor para honrar o seu grande antepassado, os exércitos se oporam a Malekith e lutaram com grande astúcia, usando a arte de emboscadas e contra-ataques. Onde os exércitos do Feiticeiro Rei avançavam, os exércitos... Nossa, peraí. Guerreiro, Guerreiro Imprevisível ataca com um raio e depois desaparece. Aumentou mais ainda os benefícios dessas sombras. Agora, acho que é bom pegar... Deixa eu ver... Talvez esse aqui melhoria no nível 3. Pega esse aqui, ó. Ordem pública para todas as províncias. Aqui vamos botar uma guarnição. O Malekith vai atacar mais uma cidade aí dessa facção. Vamos para Dargoth agora. Pegar essa província inteira. Não sei se não tem como parar mesmo, não estava esperando por isso. aqui, melhor aqui. Aqui não tem dinheiro, então vou passar na ambulância aqui. Eu moro perto de um hospital da cidade aqui, gente. Então, normal passar na ambulância às vezes. Tá. Melhor isso aqui, que é o dinheiro que sobrou. Aqui já está construindo a guarnição, né? Não tem o que fazer. Próximo turno é melhorar a cidade aqui, que vai ter o crescimento e construir depois os muros finalmente. Eu posso tentar fazer uma emboscada aqui para pegar a galera de Skagg. Vamos tentar. Como é que está a lealdade desse carinha? 10 também? Tá de boa, então. Já faz um bom tempo que está essa facção atacando aqui. Só que eu também não vou ter exército para tomar a cidade quando eu conseguir finalmente. com você pode pegar esse templo aqui. Aí você vai ter três cidades da província. Só vai faltar o pináculo de gelo. Quando os exércitos do feiticeiro rei avançavam, os exércitos de Caledor seguravam o ataque. Apenas o... Seguravam o ataque apenas para usar o flanco dos soldados de Nagarit e atacar por trás deles em lugares inesperados. Então na próxima parte eu vou ler sobre a mudança da maré. Mas por enquanto é só isso. Nessa parte que eu vou ler. Já foi bastante da história deles. Mas a história dos elfos e dos anões é uma das maiores que tem, então demora para acabar. Não é igual com os vampiros que eram dois parágrafos e acabou. Lembrando que depois que eu leio a história da facção mais uma bilância. Nossa, é embaçado. Isso aí não tem nem como abafar o som. É tão alto essa bagaça. Lembrando que depois que eu ler a história dos elfos negros eu vou ler a história do Malekith porque normalmente tem sempre algum detalhe na história só do personagem que muda para os outros. É sempre bom dar uma olhada. Bom, eles caem na nossa emboscada aqui, então é justo que a gente massacre eles aqui. Esse era o plano afinal. Ok, vamos emboscar aqui a galera. Está vindo um reforço que eu acho que é da guarnição. Bom, a primeira coisa aqui é pegar esses salteadores deles, que vai ser mais chato. Então, vamos colocar nossas sombras e arqueiros aqui posicionados para pegar eles. Não persigam ninguém. Cavalaria fica uma aqui, a outra aqui. O bruxo do fogo da perdição aqui. Os campeões salteadores vão aguentar vão aguentar as bruxas aqui, duas de cada lado. Aqui. Lanço pavoroso de meter no mado fica aqui. Espada soturnas aqui. Vocês aqui. Na verdade, aqui. Vocês aqui. E aqui. Bequish vai para o meio da galera aqui. É bruxo da morte também. Isso aqui pelo outro lado. Falta alguém. Ao lançar setas, pode ficar aqui. Vocês que aqui para atirar nos salteadores. Iniciar. Pausa. Então, vocês vão pegar aqui. Vocês aqui. Vocês aqui. 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 Bequish aqui. Vocês aqui. Vocês atiram nos salteadores montados. Vocês vão para cima deles. Atira aqui. 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 Bruxa vem para cá. Vocês aqui. 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 E aqui. Acho que foi todo mundo. Então, bora. A vocês pode acertar os caçadores salteadores lá do outro lado. Foi todo mundo. Então, agora é só observar o Massacre. se separaram bem até para se prevenir. Mas aí vocês simbolaram tudo de novo aqui. E agora que temos essa bendita espadinha aqui vocês tomam uma rodada de vento de graça. e aí e aí e aí e aí eu vou ter no mal que está apanhando horrores para as unidades deles Bequish usa aqui o seu ovo de dragão aqui os medimentos animados correram mandar todo mundo que atirar no general deles o senhor inimigo está ferido agora com certeza que eles iam começar a correr para vocês tiros nos salteadores cavalarias retornem aqui atingimos o nível de matança então agora a batalha está praticamente garantida correram 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 todo mundo correu agora é só perseguir para cá cavalarias aquele auxílio na perseguição por favor vamos acelerar aqui enquanto nossa galera persegue batalhas de emboscadas sempre são divertidas pena que esse mapa aqui era meio ruim de posicionar a unidade dos dois lados quando tem essa curva de posicionamento tem que atrapalha tudo não foi todo mundo já tem só esse campeão solteadores aqui que ainda está com 10 agora está com 4 aí vitória incontestável ok vamos fazer essa galera aqui de prisioneiro escravos né de prisioneiro acharam que ia pegar uma cidade ali moscana né foram garotos amuleto de obsidiana dizem que esse amuleto preto com um picho contém um gênio confinado que desviará magias inimigas melhoria 2 pesquise os seguintes itens para levar a perversa máquina militar dos elfos negros a um novo patamar de crueldade crescimento da arca negra mais 5 agora a gente vai pegar a cidade congelada antes que Arganefe venha pegar a cidade congelada é minha agora liberamos o rendimento renomado da hidra vou colocar lá na backwish mas aqui eu posso tirar isso aqui também malekif level 30 temos que liberar ali a segunda parte de magias também que seria bom é muito ponto bom para colocar aqui no malekif fica até difícil escolher vamos colocar aqui agora mais vestida ok maltenção reduzida agora nem vou ter de cargão então vamos botar indomável Dargoff aqui melhora backwish subiu de nível com essa batalha vamos colocar defesa corpo a corpo ataca aqui o carinha de novo vai recuar é é um trapaceiro esse trapaceiro de sujo danificado pode parecer genérico mas não é um trapaceiro um poderoso artefato que protege o portador fim da ruína forças sombrias corruptoras não são bem-vindas aqui conquistou vitórias sobre o Carlos Honorska várias vezes destemil ninguém me acontece aí vamos ver se fisicamente nos combates durante as batalhas para você aqui vamos colocar aqui a hora de liderança pico do tirano na verdade é o pico do titânico primeiro né esse aqui pode tirar altar da escuridão suprema não sei se eu gasto em você ver se dá pra melhorar aqui melhor o negócio de mármore que eu tinha cancelado caronticar melhor aqui o porto aqui dá melhor alguma coisa então pega a construção aqui pra recrutar sombras agora se falta achar graf ali a gente fecha essa província aqui eu posso botar muralha também agora né vamos botar nessa aqui primeiro aqui põe crescimento e passo o turno mais uma vez antes de encerrar com o deastase gigantesco e deastase 20 23 20 22 23 O que é isso? O que é isso? Se inscreva no canal se você ainda não estiver inscrito Vejo vocês na próxima parte da campanha do Malekith E tchau!